Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Então, gente, eu não sei se vocês lembram, mas... Antes de lançar o jogo, eu soltei um vídeo falando que eu não ia ser o primeiro a pegar Dark Matter. E, realmente, eu não try hard day igual o try hard day ano passado. Eu joguei só de manhã, todos os dias, por isso que eu demorei quase que um mês pra pegar o negócio. Mas, aconteceu de eu ser o primeiro de novo. Eu acho que tem ninguém tentando esse negócio, ainda é possível. Se vocês forem pesquisar aqui no YouTube, vocês não vão achar nenhum vídeo dessa camuflagem. Então, tá aí. Primeira camuflagem Dark Matter do Brasil. Eu sei, eu sei, tem gente que já pegou antes de mim. Eu tô falando aqui no YouTube, beleza? Tô falando de vídeos. Vídeos! Então, eu queria muito agradecer de coração todo mundo aí que compareceu nas lives. As lives foram muito fodas. A gente passou raiva aí durante um mês e teve muita gente que tava lá todos os dias, beleza? Então, muito obrigado pelo apoio. Tamo junto demais. Mas, segunda-feira, eu tô de volta no Warzone, então eu quero ver todo mundo em peso na live, beleza? Eu vou colocar aqui os momentos finais e algumas armas que eu mostrei a Dark Matter, beleza? Cara, foi sensacional, véi. Foi sensacional, vocês não têm noção. Eu tava fazendo as snipers por último. Deixei as snipers por último, né? Porque é a arma que eu mais domino. Aí, a última challenge que sobrou foi uma Double Kill com a Tundra. E, tipo assim, eu tava tentando muito fazer uma parada diferente. O que que eu tava tentando fazer? Eu tava tentando matar um cara, virar pro segundo e dar um No Scope, entendeu? Era isso que eu queria fazer. Eu fiquei um tempão tentando fazer isso. Chegou uma hora que eu desisti, porque, tipo, a partida tava acabando. Aí eu falei, mano, quer saber? Foda-se, saca. E aí, quando eu comecei a tentar de verdade pegar o Double Kill, eu não conseguia mais pegar o Double Kill. Não conseguia. Aí, beleza. E isso o chat assim, ó, moendo. E todo mundo louco lá no chat, né? Aí, a próxima partida, eu fiz um negócio tão bizarro, mano. Tão bizarro. Cês vão ver aí o que que aconteceu. Mas eu fiz um bagulho bizarro, mano. Eu fiquei muito feliz, véi. Eu fiquei muito feliz, porque eu queria que fosse de forma marcante que eu pegasse a Dark Matter. E dessa vez eu consegui, entendeu? Então, confiram aí o que que aconteceu. Comenta pra mim se vocês gostaram da camuflagem. Eu acho que essa camuflagem aqui tá bem mais bonita que a dos Zombies. Eu acho. E eu também acho que no Warzone ela vai ficar muito mais bonita. Entendeu? Muito, muito mais bonita. Então é, nós estamos juntos. Fiquem com o vídeo. E é isso aí. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Avião contra espião disponível para ação Perdendo a alfa A gente está com atividade combustível Avião espião retornando para a alfa Registro de ataque pronto para mobilizar Puta que pariu Vem em mim caralho Porra Aqui é snipeiro Porra É isso Porra 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 A gente marque na teta mesmo Porra jogo Aí você quebra minhas pernas Falta um Falta um Falta um Falta um Avião espião inimigo Cadê? 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 Perdendo a próxima Vamos acelerar a saída da caixa Perdendo o pé Perdendo o pé É gol de porra Peguei Boa A última arma agora Gente Não passo harva jogando sniper Faz com S Mesmo Tem um fodido aqui Dá a cara Obrigado Não, 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 não Sai pra lá Granadinha Pronto Sanguinário Não, mas ficou mais gostosinha a sniper agora Agora tá uma delícia Porra Mais um sanguinário Vem Nossa Vacilei Sanguinário Boa Porra Nossa Mas ficou muito gostosinho Véi Ficou muito gostosinha Essa sniper Ih Mais um Boa Caralho É mais um Sanguinário Vou pegar você de novo Tadinho Morreu duas vezes seguidas Três vezes, vai Três vezes Tadinho Ih Quatro vezes Tadinho Double Double Caralho Mano Que destruição Véi Falta um Eu quero pegar um com estilo Porra Mano Vocês viram que era pra ter sido um colátero ali Ah, quer saber Foda-se Vou pegar essa porra logo Por que eu não acerto? Mano Zikaro 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 Double kill Mano Zikaro Double kill Não consigo sentar Mas double kill Mano Mano Zikaro O meu Double kill Um double kill Acabou Um double kill Acabou o sofrimento Agenda de distância Nem fudendo Nem fudendo Chegamos ao fim, gente Acabou Acabou, Dark Matter Cara, é muito... E aí, men? Olha isso aqui Você quer me falar que a dos zombies é melhor, mano? Como que os zombies É melhor que isso aqui, mano? Já pensou isso aqui no Warzone, velho? Olha isso Eu nem mexi na textura ainda, cara Caralho É muito melhor, mano Olha isso Puta que pariu, velho Olha isso aqui, velho Caralho Olha isso aqui, mano Olha isso Que porra é essa, velho? Ó Mano Reação exagerada, Fuzzy Fica um mês pegando essa porra E depois você volta aqui E tem a reação, tá? Fica um mês Gradando essa porra aqui Aí você volta e zoa a minha reação Ah, os caras nem tem o jogo E quer vir falar merda, mano Ah, para, mano Para com essa porra Você nem sabe o que que eu passei Jogando isso aqui Olha isso, cara Puta Oh, ela fica azul Vocês viram que ela fica meio azul? Nossa, velho Eu acho que podia pintar um pouco mais na AK Podia pintar um pouco mais, velho Olha isso, cara Puta que pariu Nossa Deixa eu ver essa MP5 Olha isso Mano, parece um P.K.A. Punch Não parece? Olha essa MP5, velho Ó Olha no sol Mano, ela ficou azul Vocês viram? Ela muda de cor Tipo azul Meio roxo Olha a AK-74 Olha isso Mano, isso aqui no Warzone, velho Mas vai ficar tão lindo Nossa, vai ficar lindo demais a conta Braba, 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 braba Véi, mesmo pintando pouco da arma Mesmo pintando pouco Ela fica muito bonita Nossa, a FAMAS pinta até a mira, ó Até o Aerosight Pelo menos isso, né Ó, ela já ficou azul Tá vendo que ficou azul agora? Poxa, azul A M16 vai ficar muito bonita, velho Se liga nisso Nossa, por que que eles não botaram pra pintar a mira dela também, né? Ó lá, só a mirinha que não pinta Ó Caramba, mano Ó a Aug Caralho, mano Olha isso Caralho Mano do céu Ó a Magnum Caralho, mano Polícia Aquisição de alvo de artilharia hostil ativada Da porra, mano Olha Nossa, mano Eu vou ficar um nojo no Warzone, velho Caralho Caralho Arrogato Fim Caralho